Olha o nosso sofá na caixa de tulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra ouve tu errada a sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá na caixa de tubo A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser Diz Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do viral que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Desfazendo as lembranças que o tempo Agora é bom lá pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Nossas fotos Com o urso embalado Estou dando O que tiver no guarda-roupa Estou doando Já baixinho Você Você Separei o Só quero que o destino sobre mim E não arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade De novo o sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Eu desapeguei Te dei carona E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona E vi você partir Eu desapeguei 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 Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Solta a voz, solta a voz, vem Eu me entrego suas mãos 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 Com a força da paixão Que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura E o meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora E se tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Essa não trata demais, coração Me deixa aqui Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não foi Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Não vou brincar de amar O mundo está pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pedido pra juntar Pedido pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado De um estilo É, baixando aí Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor Do que te ver chorar Do que te ver chorar Pedido pra juntar Não vou mais te enganar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado Me deixa aqui Hoje eu vi você Com outro alguém Com outro alguém Não acreditei Quase desmanhei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Nem pisquei Esquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Desnebou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Hoje eu vi você Com outro alguém Com outro alguém Não acreditei Quase desmanhei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Nem pisquei Fiquei parado e mudo Em estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desnebou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Se pudesse eu voltaria o tempo 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 E trazeria você pra mim Se pudesse eu voltaria o tempo Se pudesse eu voltaria o tempo Para ter que durasse No telefone você tem coragem De dizer Que não me ame Que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Duas quilos Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Uma noite de lua cheia Que é quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo o que preciso E eu não seria o mesmo Mesmo se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Te tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina Minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma conta contigo Quando o amor toma conta contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É total É total É por amor E os corações se tornam tão indivisíveis Que a gente tem de ser de quanto é importante É por amor que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor É por amor No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Desmarcou, brigou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou, brigou e ainda terminou Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita, coração do I Depois de um mês Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Vinda só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Vinda só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Vinda só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem, devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa É que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Você me dizia Cuidada Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Só me interessa Se namoro Tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor que vale a alma É que magoa Que magoa Foi com a dor Que eu aprendi A dar valor Aprendi a dar valor Amor Só quem chegou Tão perto Tão perto Que vale a alma Que magoa Que magoa Que magoa Dói tanto Tenta descrever Tenta descrever como eu te vejo Tô olhando Tô olhando blocos Tô olhando blocos de notas Tem horas Ta jovens Que magoa Tinho Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas, senhoras E se eu te contar, sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o 2-1-2, Paco Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Quanto tempo faz da última vez O Motel Afrodite O Motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Perdoe-te depois do café amor Mais uma vez E dá saudade E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo E dá saudade do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Melhor eu rir Tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez Eu acabei sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei De repente eu me entreguei Me entreguei no meu lugar 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 É o amor Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção A minha proteção A minha proteção de tela Tome cana Na minha goela Vou pede de ligar Mas só bloqueado De tudo Na vida dela Só resta A proteção de tela E tome cana Na minha goela Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado De tudo Na vida dela Só resta A proteção de tela E tome cana Na minha goela Eu já tentei De tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá Nessa casa tem Duas pessoas Enganadas Uma que não Sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romances Disfarçadamente Mas não na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romances Disfarçadamente Mas não na frente Mas não na frente De quem Não traiu Ninguém Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Pro meu amor Que eu tô sofrendo Por amor E que esse amor Não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através de si Venho comunicar E que eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu sair prejudicado Eu sair prejudicado Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu sair prejudicado Através de si Venho comunicar E quem me chamava E quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu sair prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu sair prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Mas para ter me trocado Eu sair prejudicado Vem de baixo Aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento Amor Flua de mel Vem de baixo Aí do seu nariz Eu vi seus dias Tão infeliz Infeliz Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber O meu refluo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição Existe traição Que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vasinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refluo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refluo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai A Cácius Cedes Música Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja A Cássio Cedes Era pra você ter avisado que não queria mais Tava tudo acabado, ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco e foi se aventurar, mergulhou no perigo Deixando um coração partido, planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar, não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Tô mal, tô tão mal depois que eu nasci e foi Sem dar tchau me deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar mão O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Vamos cantar bem forte Vamos cantar bem forte comigo Vem, vem Se eu virar uma guasar Eu vou fumar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar gracudo Se eu virar uma guasar Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade mata Que gostou pode fazer barulho Barulho Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô feliz porque eu tô feliz Se inscreva no canal. Mais uma vez ele te feriu, é a última vez que ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar seu coração. Não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo, deixa ele vir morar comigo. Estou aqui, sou seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar e onde ele bateu, eu vou te beijar. Eu só quero curar suas feridas, não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo. Deixa ele vir morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, nunca mais ele vai te bater. Acácio, seu Deus. Estou aqui, seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar. E onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar suas feridas. Não tenha medo, não tenha medo, denuncie, deixa ele vir morar comigo. Deixa ele vir morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. Enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater. Ela tem vinte anos, cedo desiludiu, e trabalha na esquina da minha rua. De top e short, ela vem de carinho, pra uns caras que ela nunca me viu. Tudo por causa de um mala, se envergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho, o passado, o povo importa. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, você foi mulherão da porra, ele não morra nenhuma. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, você foi mulherão da porra, ele não morra nenhuma. Tudo por causa de um mala, se envergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho, o passado, o povo importa. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, você foi mulherão da porra, ele não morra nenhuma. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, você foi mulherão da porra, ele não morra nenhuma. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô Tiffany, às vinte eu passo aí, se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica sobendo a gente Te leva a treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica sobendo a gente Te leva a treva pro dente Queimarão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim, tim, tim O brinde é esse amor da gente, que a gente sente que vai dar pé E se não der, a gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a tempo prudente Que marou, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a tempo prudente Que marou, hein? A gente tenta diferente E a gente sente que vai dar pé E se não der, a gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a tempo prudente Que marou, hein? A gente tenta diferente Só fica sabendo a gente, te leva a tempo prudente Que marou, hein?